E aí, eu também fiquei surpreso quando vi esse título do vídeo aqui para eu fazer aqui, que eu vou fazer um unboxing da RTX 3090 Ti, modelo Hall of Fame da Galaxy, uma das placas mais incríveis do universo e a atualidade é a mais forte, cara, do momento. Então, se você quer ver esse review aqui, esse unboxing dessa placa da RTX 3090 Ti, modelo Hall of Fame da Galaxy, você está querendo comprar, muitas vezes eu vou e procuro review ou unboxing das coisas que eu quero comprar e você chegou no lugar certo, mas antes, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, comente. E se você quiser virar membro para continuar ajudando a gente a fazer coisas mais incríveis aqui no Pirulito Games, é só você virar membro e pagar somente R$ 6,99 por mês. E você pode cancelar quantas vezes você quiser ou com uma vez só, ou você pode virar membro e ajudar a gente a trazer coisas maneiras para nós. Ou então, clica aqui em valeu para você fazer uma donante específica para esse vídeo e também tem curso de edição, o meu curso de edição, no link na descrição do vídeo, tá? O curso é totalmente online, é tudo gravado e já está tudo disponível para você, R$ 37,00, se eu não me engano. Bora para o vídeo. Então, começando o unboxing aqui da 3090 Ti, olha só, a caixa praticamente tem o dobro do tamanho das outras caixas que eu já peguei aqui de placa de vídeo, né? Olha só, ela vem com um visorzinho ali, cara. Pô, que maneiro. Normalmente a gente coloca esse visorzinho para colocar a temperatura ou você pode colocar o que você quiser ali de vídeo passando, enquanto você está fazendo a utilização da sua placa de vídeo. E olha só, uma caixa dentro de outra caixa. Será que tem outra caixa dentro dessa outra caixa, gente? Only for performance, Extreme Gaming Graphics Card. How of him, que caixa da hora, hein, mano? Falando ali que a GPU é o GA102, memória GDDR6-X384-bits. Que isso, que louco, cara. Olha isso. Ah, tem dois conectores de 12 pinos, a impressão minha. Uma de 8 aqui, ó. Mano, é dois conectores de 12 pinos. Como assim, velho? Nossa, muito louco, né? Parece um... A parede da sala daqui de casa, tem esses relevos assim também. Caramba, olha isso, velho. Ali o One Click OC, o botãozinho. Vamos ver o que vem mais na caixa, velho. Ah, o visor ali, ó. Que maneiro, hein? Com a coroa da Hoff ali. Você pode colocar em cima do seu gabinete ali. Deixa conectado o cabo direto. E você pode colocar no seu gabinete ali de pé, passando as informações. Logo de cara, já estou vendo aqui que tem um suporte para a placa de vídeo mesmo. Ainda bem que tem esse suporte, né? Porque, meu amigo, a placa é pesada, hein? A base do suporte. E luvas, tá? Luvas para você mexer na sua placa de vídeo. Luvas para você fazer um unboxing, né? De uma maneira bem mais graciosa. Acho que não tem mais nada embaixo. Temos, como não temos? Temos os cabos ali para fazer a adaptação. Porque a minha fonte não tem a entrada, o conector de 12 pinas. Olha ali. O cabo do visor, esse cabinho branco, tem mais outro, porque são dois conectores de 12 pinas. Tudo o manual e papelada de garantia. Manual de utilização, pôster, enfim. Beleza. Todo o manual de utilização da sua placa de vídeo. Como você fazer a melhor customização e utilização da sua RTX 3090. Os cabos aqui devidamente colocados, tá? São dois de 12 pinos mesmo. Que loucura, véi. Como assim, mano? Que isso, hein? Que placa da hora. Você viu ali o detalhe? Então, ela já vem com o conector novo de 12 pinos ali. E aí, ela também vem com o cabinho ali, o triplo, para você colocar ali na sua fonte ali. E fazer toda a conexão necessária para alimentar a sua Hall of Fame 3090 Ti. Que da hora. Uma salma de palma, hein? Uma salma de palma para a Galaxy. Uma placa incrível, bonita e parruda. E olha só que da hora como é que ficou montada. Ficou bonita, hein? Caramba. Muito style. Gostei muito. Queria muito dessa placa aqui, aqui em casa, para a gente fazer a nossa criação de conteúdo. Olha só. Muito maneiro. Se você curtiu aí a nossa plaquinha aí. A nossa não, né? Que essa já está com um cliente. Se você curtiu essa plaquinha aí. Esse unboxing maravilhoso que foi feito lá na PC Gamer BR. Você pode se inscrever no canal do PC Gamer BR. O link vai estar aqui na descrição também. E meus amigos, é isso. Só deu água na boca essa Hall of Fame aí. Então, esse foi o review de hoje. Uma Hall of Fame 3090 Ti incrível da Galaxy. Se você puder deixar o seu like e se inscrever aqui no canal do Piroletro Games. Estamos juntos. Se inscreva, deixe seu like, vídeo e membro por 6,99 para ajudar a gente a trazer mais coisas para vocês. E também para ajudar o nosso canal a se manter e ser um dos melhores do mundo inteiro. Beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso?